E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Fim de semana chegou e o primeiro do inverno com clima de outono. Que bom, né? Aproveitamento. Friozinho do amanhecer, logo dá lugar a elevação da temperatura e esquenta. Já esquentou ontem, vai esquentar mais hoje. 26, 27 graus no fim de semana no litoral, na capital também. E o interior já chega aos 30 graus em várias cidades. Pra quem gosta do calorzinho, tá aí ele de volta. Mas não esqueça, a noite o sol, que foi embora lá no fim da tarde, já deixa lugar ao ar frio. E ele vem com tudo para agasalhos e cobertores novamente. Até o amanhecer no dia seguinte. Aí sábado e domingo com o sol, aproveitamento, caminhar, tomar banho de mar, um pouco gelada água. E depois aproveitar o dia como aquele dia de outono bom pra fazer aquilo que é pertinente a você num final de semana. Tá bom? Temperaturas sobem à noite, caem rapidamente. Sobem durante o dia, à noite caem rapidamente. Um abraço a todos. Um abraço a todos.